Olá, pessoal! Tudo bom, gente? Eu estou bem, graças a Deus, e desejo que todos vocês estejam. Hoje, vamos dar continuidade, então, à nossa aula, que é a aula do curso de aquarela, e eu estou deixando o público, compartilhando com vocês, para que vocês conheçam a minha didática e minha maneira de ensinar os meus alunos. E digo que é um curso muito tranquilo, muito acessível. Os alunos já estão, nossa, pintando de uma maneira linda, linda, entendendo as cores, e a cada tema que eu escolho pintar com eles, a gente, então, aí tem todo um processo de conversa, de aula, e eu pinto com os meus alunos. Bem, também vocês sabem que o canal, eu sei que talvez mesmo um valor de R$24,99 por mês, alguns não possam, mas ainda assim você encontra muita coisa legal no canal, não é verdade? E eu vou continuar aí, pintando, colorindo, desenhando com vocês. Bem, então, a gente começou, né, a observação desse kaki, para tirar o desenho dele primeiro no grafite, e isso é muito importante, e depois a gente, então, vai na página do lado, fazê-lo com aquarela. Vejam só, eu sempre, né, desde o início, eu sempre falo para todos vocês que desenhar, além de ser uma atividade gostosa, prazerosa, ela também se torna, assim, um ponto fundamental para você que está aprendendo a pintar. Meu Deus, gente, esse kaki está tão molinho, coiteado. Então, eu incentivo todos a desenharem, né, a desenvolverem o desenho, porque desenhar você já sabe, vejam só, o que às vezes falta é um desenvolvimento da sua capacidade de observar os objetos e representá-los de uma maneira mais realista, vamos assim dizer. Porque o desenho, a gente quer, quando a gente desenha e a gente quer aprender a desenhar, a gente quer, realmente, que o desenho seja bonito no sentido de estar dentro de um padrão real, não é verdade? Depois, como eu falo, quem quiser abstrair e sair da linha, tudo bem. Mas, aprender o princípio primeiro é fundamental. Esse kaki Highlander, eu não posso nem pegar nele. Ô, coiteado, tá mole, mole. Ele já tá aqui, o quê? Há uns 10 dias. Porque demorei um pouquinho, não foi? Mas, olha, aqui já secou, né? Mais ainda. Ele estava um pouquinho mais verdinho. Ó, e não tô podendo nem apertar, porque cada vez que eu aperto, eu amasso ele. Acho que daqui ele nem sei se é pra comer. Acho que não, hein? Ele chega, ele afundou. Judiação. E, então, a gente vai continuar aqui esse processo. Bem, eu estou aqui um pouco mais alta. Eu deixei um fundo neutro, pra não atrapalhar. Vamos aproveitar essa luz legal, que tá entrando aqui pela minha janela na direita. Então, aqui, eu iniciei o exercício com o lápis, grafite. E eu acho importante que você faça uma observação ainda mais minuciosa. Então, ainda falta aqui muita coisa, sabe? Mas já me dá uma boa noção de tudo. Bem, então, eu vou pegar um esfuminho. Acho que é o número 9. E vamos, então, agora, trabalhar aqui um pouquinho toda essa textura com volume. Eu realmente achei muito bonito a textura com o lápis. Nesse papel, porque ele é um papel de aquarela e ele é meio rugoso. Mas eu vou fazer aqui, então, o uso do esfuminho. Porque o esfuminho, ele dá uma uniformização, vamos assim dizer, né? Nos pigmentos que estão no papel. E eu acho que vai ficar legal. E aí, 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 eu acho que vai ficar legal. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse trabalho de observação. Claro que cada um vai estar fazendo a observação conforme os seus olhos, conforme a sua capacidade de observar. Então, é de cada um, mas eu falo pra vocês que é uma crescente a gente estar sempre melhorando a medida em que você está praticando. É uma crescente a gente está praticando a medida em que você está praticando a medida em que você está praticando a medida em que você está praticando. Olha como ele é forte. Olha como ele é forte. Eita, isso porque ele é o B. Meu Deus. Então, agora vamos lá, né? Eu, então, vou continuar essa observação do caqui. E aí, eu vou conversar um pouquinho com vocês. O que eu vou olhar, né? Vamos dizer que você está iniciando e você fala, É o Eric, eu olho o quê? Você olha tudo que está aqui, ó, no seu objeto de observação. Então, eu tenho uma riqueza linda de detalhes nessa casquinha, né? Nessa tampinha aqui. Observem que eu tenho dobraduras. As linhas que formam essa casquinha, olhem que aqui ela é tipo na diagonal arredondada. Aqui ela já vem reto, né? Aqui ela já vai pra lá, pra trás, ó. Então, isso também você tem que ver. Esse movimento dos elementos. Então, aqui ela dobrou, né? Não vou nem apertar, não vou ficar tão dura que ela vai quebrar. Aqui ela, no que ela rasgou, ela já tem um queimadinho. Que a gente vai buscar isso na cor. E tudo isso, né? Então, aqui eu tenho uma partezinha quadradinha dentro um círculo. Ao mesmo tempo, eu vejo uma profundidade, ó, nessas entranhas. Isso também, né? Na casca, ela tem, ó, pequenas manchinhas. Tá vendo? Até onde você estiver vindo, claro. Porque você tá apenas olhando sobre o ângulo. Volta lá. Ó lá, ó, né? Então, eu estou olhando nesse ângulo. Então, o outro lado, né? Eu não tenho a visão. Então, vamos lá. Então, é isso aqui. Então, aqui agora, ó. Eu vou lá olhando e vou aqui trazendo. Então, eu já vou aqui de novo marcar aqui, ó. Que é justamente essa parte de dentro. Ela ficou até... Ela tava mais verde, né? Então, ela tava mais... Quando eu comecei, agora ela tá bem seca. Ó. Então, você vai tirando essas observações, sabe? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Você tem que ficar na mesma posição Quando você tira um desenho E registrar fotograficamente Porque, claro, uma hora você vai Sair, uma hora você vai embora Do lugar Então, eu não registrei, né? Eu não fiz a foto Logo no início Então eu vou me guiar por aqui Só que acho que eu vou ter que fazer mudanças Peraí Deixa eu botar ela mais pra trás Vamos começar Então eu vou pegar uma borracha macia Outra coisa é a borracha, né? Procurem ter borracha macia Tá? Limpa-tipo e borracha macia Quem não conhece limpa-tipo é essa aqui, ó Ó Ela... A Fabia Castelvinho na caixinha É... Ela é extremamente maleável Você tira o pedaço Peraí Ó Eita Então tá aqui, ó Uma... Uma anterior, né? E aqui, ó Você molda É bom você ter uma... Um tamanho bom Como esse aqui, ó Porque você molda Conforme seu uso Então se você quiser uma ponta agora, ó Muito pequenininha Ó, uma pontinha Às vezes vão dizer, ó Ó só que interessante É... Deixa eu ver aqui, ó Então vamos ver que eu vou tirar aqui, ó Então Ó Limpa-tipo, tá? Então tem isso Uma borracha também Canetinha, né? Tipo lapiseira É importante Aí você tem as borrachas da Tombol São ótimas Né? Ó A limpa-tipo, ela é boa Porque ela não vai ficar soltando É... Farelos Ela também é muito boa Pra gente fazer, ó As áreas de luz De brilho No desenho Ó Aqui, por exemplo Tem uma área de brilho Né? Que eu quero Depois Deixar bem pontual Certo? E Uma macia Essa aqui Eu também tenho Uma Tombol Preta É... Eu realmente não sei Onde é que ela foi parada Uma sumida É... Pra variar, né? E aí Essa daqui É uma outra fantástica Da Stanley Essa é muito boa Muito boa mesmo Então deixa eu dar uma ajeitada aqui Porque essa parte aqui, ó Eu vou tirar Ó Eu já estou aqui Sobre outro ângulo Ó E esses ajustes A gente vai fazendo também É normal Você faz o desenho Depois você vai fazendo Alguns ajustes E é importante também Você ter É... Um pincel Esse aqui é um pincel borracha Da The Wind Que também é legal de ter Ó Então aqui você evite Os dedos Assim, né? Embora eu estou botando o dedão aqui Mas assim É melhor do que ficar Passando a mão Uma outra opção São pincéis de maquiagem Aquele que você não usou Sabe? Que veio no estojo Tipo aqui, ó Aí também é muito legal Ó Melhor ainda Então esse aqui mesmo Ficou literalmente Pra O desenho Aliás, eu comprei um estojo inteiro De maquiagem Mas pra Desenhar É Ó Então Aí nesse caso Olha Entra bem aqui agora O limpa-tipo menor Justamente pra gente aqui, ó Sombrear Essas áreas menores Então viram a importância do tamanho, né? Ó Então todo lá Onde eu estou vendo Uma sombra aqui, ó A gente já vai aqui Trabalhando Ó Olha como já está Gerando uma profundidade Justamente o que existe lá, né? Em volta Desse Dessa tampinha Vamos falar assim, né? Vou colocar aqui Então essa Essa é a observação Que a gente tem que fazer Minuciosa São esses Detalhes Sabe? Que vão fazer a diferença No seu trabalho É Então Você tem que ter Realmente Esse olhar Treina Que eu tenho certeza Que Você vai adquirir É Deixa eu ver aqui mais Bem E aí, né? Como eu falei pra vocês Essas linhas Aqui é justamente Pra você ter um Estudozinho Do volume E ao mesmo tempo Entender Quando você for Ali na cor Então vamos lá, né? Olha, gente Pra quem ainda Não Não observou Eu estou trabalhando No canal Com vocês Com todo mundo Um livro De desenho Chamado Desenhando Com o lado Direito Do cérebro Até domingo A gente vai fazer Outro exercício É Eu estou Gradativamente Fazendo Os exercícios Com vocês E esse livro Ele é muito Interessante Porque ele Justamente Fala Da Da Nossa capacidade De desenvolver O desenho É Tá muito É muito Interessante Então Quem ainda Não olhou Não preste Atenção Vejo Que eu estou Colocando assim O nome Exercício De desenho E aí Na sua casa Onde quer que você Esteja Vamos fazendo Juntos Então A medida Em que eu trouxer O exercício Que a autora Sugere No livro Que é a Beth Eduard Vocês vão Fazendo em casa Então Ontem À noite Eu continuei O estudo Do livro E agora A gente Vai fazer Um Outro Exercício Tá E eu vou Disponibilizar A imagem Eu estou pensando Se eu gravo Na hora Se eu coloco Na comunidade Bem Então Eu Nossa Eu muito Aconselho Sabe Assim Quem quiser Adquirir o livro Também Adquire Mas Quem não puder Adquire aqui Pelo canal Tá Então Você clica No link Que eu coloco Na descrição Do vídeo E se for o caso De não Não dá Não tem problema Vai fazendo comigo Porque eu estou Mastigando Para vocês Então eu estou lendo Fazendo um resumo Né E trazendo aí O exercício Para vocês Mostro a teoria E A gente faz ali O exercício Então aqui Já é uma observação Desse Ó Dessa parte De cima Aí Olha só Né Pintura É o que você Busca Né O que você Quer representar É Você pode Querer ser Extremamente Realista Detalhista E vai Observar Bastante Tudo isso Ou você pode Na hora De pintar Ser mais Assim Figurativo Porque Figurativo Você vai estar Se referindo A uma figura Baseada no real Mas não Tão Realista Tá E aí É de cada um Principalmente Aquarela Que você Tem muitas maneiras Todas Todas as técnicas Nos permite Trabalhar De maneira Livre Né Todos Todas as tintas Seja óleo Seja Acrílica Aquarela Mas a aquarela A gente sabe Que ela já é Mais mesmo Voltada Pra Aquele trabalho Mais de mancha Né De Ainda assim Vocês já sabem Que ela também Atende De uma maneira Belíssima O realismo E o hiperrealismo Né Então Mas aí É o que cada um Quer Na representação Eu aqui Como eu falo Para os alunos Só mostro Possibilidades E também Dentro do que eu gosto Assim No meu estilo Mas Vai de cada um Deixa eu escurecer Aqui mais um pouquinho Ó E aí Vocês estão vendo Todo esse trabalho De sombra De luz De volume Que é isso Né Que é vocês Observarem Aonde você tem Áreas mais escuras Aonde você tem Áreas mais claras E fazendo Gradativamente Esse trabalho Com o seu lápis Construindo O seu desenho A sua representação Né Ó Então aqui O lado esquerdo Ele tem mais sombra Como eu falei Para vocês Eu recebo luz Aqui Tá É Essa área Aqui também Tem ó Vai estar Embaixo Ele tem um amassadinho Aqui E é importante Que vocês assistam Também Para entender Como que se faz Isso Né Às vezes Dá vontade Assim De Adiantar Mas Às vezes Vocês não Entendem Né Então tudo isso Aqui Não é aleatório É onde eu vejo Lá na minha Observação As áreas Mais escuras Uma outra Dica Também É você Tirar foto E Depois Também Com a ajuda Da foto Coloca A foto Em preto E branco E aí Vai facilitar Para você Entender É E visualizar Melhor Esse jogo De cinza Né Que é o Grafite Mas é importante Vocês fazerem Isso também Ó Então aqui Tá Eu não vou me enxergar Muito pra cá Não Porque aqui Eu quero Mais luz E aí A gente Tem aqui Todo Um princípio Né Da geometria Também Na qual Vocês sabem Que todos Os objetos Nos remetem A uma Forma Geométrica E isso É importante Para que você Também Entenda É Como fazer O volume Então se eu Tenho Um caqui A sua Forma Geométrica Seria Justamente Um Uma Esfera Né É o Círculo O círculo Quando você Não tem Volume Se você Faz o Volume Você tem A esfera Porque você Tem A esfera É quando Ele já Entra Numa representação Tridimensional Né Então se eu Tenho algo Bidimensional Eu tenho Círculo Né Que é Simplesmente Isso aqui Ó Ou seja Se eu Traço aqui Assim É um Círculo Se eu Começo A trabalhar Volume E ver E ver Esse círculo Em profundidade Em três Dimensões Eu já Tenho Eu já tenho Esfera Então E aí Você Seria o que Uma esfera Por exemplo Uma bola De gude Né Então quando Você pega Uma bola De gude Uma bola De bilhar Uma bola De tênis Você já Ela tem Tem ali Ó A esfera Tá Bem assim São as outras Formas Você tem Quadrado Ó Você faz O quadradinho É um Quadradinho Né Certinho Né Claro Com os quatro Lados iguais Quando os quatro Lados iguais É quadrado A partir do momento Que você Encontra Que você Coloca Faces Ó Que seria Mais ou menos Isso aqui Ó Pra vocês Entenderem Ó Né Então você Já Quando você Faz isso E você Enxerga Uma face Você já Tem o que Você já Tem um cubo Entendem A diferença E assim São as Demais Formas Tá Então Tudo Você pode Partir Do entendimento Que você Está vendo Primeiro Ali Então Se você Quisesse Começar Esse Caqui Pegando Um compasso Traçava O círculo E a partir Dali Começava A trabalhar Dentro Do círculo A forma Do caqui Pode ser Também Né É fascinante É fascinante Eu sou Suspeita Amo O desenho E ao longo Dos anos Eu fui Melhorando O meu Desenho Porque eu Me permiti Me encantar Sabe Não Ficar Naquela Ideia De que Ah Difícil É Tudo No início É difícil O que Que não é Difícil No início Pelo amor Deus Tudo Tudo Né Aprender A dirigir No início É um Desespero E o medo Aquele Mocá de carro Viz Meu Deus do céu E a Danada Da baliza Por sinal Até hoje Eu não sei Se eu sou boa Porque eu não Tento mais Né Ó Então tá aqui Então aqui A gente Encerra Aqui é pra gente Entender E vamos pra cor Mas pra ainda Trabalhar um charme Deixa eu pegar A A Mono Zero Que é uma borracha Aqui Eu fiz as palas Né Com a bichinha Ah No início Eu não tava Gostando muito Dela não Ó E aí Você então Com a Mono Zero Que ela é boa Por causa disso Ó Você vai aí Pontuar Melhorar Aí lugares Que você tem Uma luz E que você Vamos dizer assim Que você cobriu Né Bem assim Aqui ó Ela faz aqui Uma voltinha Bonitinha Então gente Olha O importante É sempre Aceitar O desafio Eu falo pra vocês É o segredo Pra mim É Sempre Eu Eu Funciono assim Eu aceito Um desafio Como jogar Né Então quando a gente Vai jogar Fazer um jogo Ou não um jogo Quando a gente Vai jogar Alguma coisa Com alguém O que que Aquilo te Né Você tá aceitando Um desafio Você tá empolgado Opa Bem assim Eu digo pra vocês Que é o processo De pintar É É bonito Sabe Se você Vê Tudo isso Como Um bonito Desafio E é um jogo Né Você pensar Assim Vamos lá Vamos representar Essas coisas Aqui Com Cores É Eu acho Né Dar Ao meu cérebro Essa Esse desafio O cérebro A gente gosta De desafio Por isso Faça Sempre Isso Bem Então Vocês lembram Que Antes do Do Trabalho Com o Kaki A gente Eu fiz a cópia Né No papel vegetal Ó O limpa-tipo Só pra Mostrar aqui Ele entra bem Aqui agora Quer ver uma coisa Fazer aqui Uma O bom dele Também É que ele Tira um pouquinho Do grafite Sem apagar Totalmente Então Nessas horas Que você Quer fazer o brilho Ó Que bonito Ele é muito Muito útil Muito Muito útil Então Ele vai dar uma Retirada Sem No entanto Apagar Tanto Sabe Aqui Ó Opa Peraí Que exagerei Bem Eu faço Um Um Papel de cópia Eu ensino Para os meus alunos Mas já ensinei No canal E você pega Um papel de ofício Normal Pinta ele Ó E todinho Com grafite Aí nesse caso Eu aconselho Que você use Uma grafite 6B 9B É De 4B Para cima Para ficar Bem fortinho Vamos Colocar Aqui Ó Tá Não repare o Fantasinha Não Que é coisa Do meu Afigado Que é Apaixonado Por fantasma É uma figura E aí Fica Me pedindo Eu e todo mundo Né Para a gente Ficar desenhando Fantasma Então Eu vou Colocar aqui Ó E vou contornar Tá Aí você faz uso Aí do Do De uma grafite Do Cadê o B Gente Aqui Contorna Tudinho Aqui Ó Ó Olha lá Feito isso Guarda Na Guarda aí Os Materiais De desenho Lápis E aí Vamos Para quem? Vamos Para a Tinta Né Essa parte Que vocês mais gostam É Aproximei Aqui O Deixa eu Dar uma Abenizada Aqui Cuidado Com esse lápis Que ele Risca Com vontade Bem Que eu já sei Onde é que está Não vou riscar Não Ó Por isso que o desenho É importante Agora Eu Não estava entendendo Aqui Mas já olhei Lá Entendi Né Vamos lá Então Isso aqui Bem O meu estojo É Eu já andei fazendo Um pequeno Testezinho De cores Antes da gente Começar A aula E Fiz algumas misturas Importantes Para Trabalhar O caqui Né Então Bem Quando você fez o desenho Com o grafite Aí O que eu aconselho Agora Olha o seu objeto De estudo Tá E É Observando Assim Com Com Olhar Voltado Para ele Mesmo Concentrada Veja Quais são as cores Que vocês É Percebem Nesse objeto Cor É muito Particular Parece que É Igual Para todo mundo E não é Porque Depende Dos seus olhos Então É É um fenômeno Né Que acontece Nos nossos olhos Ela A cor em si Não existe E É Isso tudo Já está nas aulas Aí com os meus alunos Desde o início E ela é um fenômeno Né De uma mistura Do que De um De um De um elemento Físico Que é A luz Tá Com o Fisiológico Que são Seus olhos Nessa hora Vejam só Como E você tem ainda Um Outro elemento Né Que é o elemento De nível emocional Vejam só E que a gente Não vai entrar nisso Mas que afeta Por exemplo Como assim Né Érica Se você Tá Muito Triste Se você Tá Muito Muito Triste Você Tá Com depressão Né E quem já Teve Sabe É Incrível Como Você Desliga Assim Da cor E você Fica Vendo Tudo Muito Muito Nebuloso Muito Cinza Muito Sem graça Muito Meu Deus Você não Percebe Você tem Uma distorção Muito Grande Da realidade Quando você Tá Depressivo Triste Agora Quando você Tá alegre Vibrante Cheio De amor Pra dar É Incrível Como você Vê cores Como você Vê Beleza Como você Vê Intensidade Não é Verdade Então Gente Não é Pra menos Que existe A Cromoterapia Tá Mas a gente Não vai Entrar nisso Aí Até porque Não é Minha área Mas isso Também Eu falo Pra vocês Que afeta Quando você Vai Entender Essa cor Né É E aí Eu tenho Os meus olhos Você tem Os seus olhos Eu tenho Uma luz De Curitiba Natural Você Por exemplo Tem a luz De Salvador Que é Extremamente Intensa Meu Deus Aí um outro Pode estar Com a luz De uma Londres Lá Vamos dizer assim Nebulosa É E assim Vai Né Então Vejam Como tudo Isso Afeta Vamos Lá Então Qual É a cor Que você Vê Né O que Que você Vê Tá Eu vou Agora Então Me basear Na minha Aí Claro Existe Um padrão No sentido De que Uma Grande Maioria Que É Vai Ver Bem Próximo Né Então A gente É Muitos De vocês Estão Claramente Vendo o que Laranja Amarelo É Um verde Bem claro Um ocre Um Terra de cena Tostada E aí A gente Começa a entrar Aonde Na melhor Parte Na Denominação Das cores Sabe E é Padrão Então Então Você Que não Tá Acostumado Aí Você Fala Assim Ah Terra de cena Tostada É Isso E É Dá Uma Dá Uma Sensação De que Meu Deus Eu Não Sei Disso Calma Você Não Sabe Disso Agora Né Ou Já Sabe Mas Vamos É Que Você Não Saiba Você Vai Ficar Crack Nisso Por Que É Padrão Sabe Então Com o Tempo Você Pintando Você É Olhando O nome Da tinta Eu não dou Dois meses Para você Estar aqui Por dentro De tudo Também É Vamos lá Então Essas foram As cores Vejam Só Que eu Identifiquei No meu Kaki Então Eu identifiquei O laranja O amarelo O laranja Esse laranja É puro Esse laranja Puro É esse aqui Da White Night Ó Esse laranja Ele é puro Tá vendo Da White Night E É o caso Aqui Aí Esse Já é Um tom Mais escuro Então Esse aqui Eu já Adquiri Através De uma Mistura E a gente Vai entender Isso Esse aqui Também E assim Eu fui Observando Bem Então Esse é O indiano Amarelo Indiano Então Eu coloco Aqui Olhem Um pouquinho Desse amarelo Indiano Eita Já verei Aqui é pra vocês Verem aqui A A beleza Dessa cor Com um vermelho Eu vou usar Desse vermelho Aqui Que é O vermelho Do lado Do O vermelho francês Ó Da Sennelier Olha que vermelho lindo Vocês podem ver Que existe uma É Observando a cor Existe Existe uma Semelhança De De brilho Percebem Isso é importante Que vocês Observem E aí Nesse tom De vermelho Ó Misturado Ó Com esse tom De Amarelo Olha o Laranja Ó Que laranja Belíssima Tá vendo E aqui A gente tem Ó lá O laranja Do caqui Então vamos começar Né E aí Os pouquinhos No que eu for Colocando cores Vamos então É Falando Qual é a mistura Então quando a gente Tem assim Um trabalho De aquarela É Eu começo Por quem Pelo Tom Mais claro Né Então pega Esse pincel Mes Tá Que engraçado Deixa eu pegar Esse ou esse aqui Quem é você Quem é você Peraí Gente Nunca mais usei Esse Mas esse é muito Gordinho Deixa eu ver Se esse aqui Não é muito Gordinho Olha Esse pincel É grande Vem Deixa eu ver Esse negocinho Que é menor É Bem Eu vou usar Então Do amarelo Indiano Sozinho Primeiro Vai eu de novo Com ele Olhem Tá Ele é a base Ó Ele é a base Do meu caqui Então dilua Pouco Não muito Diluição É uma coisa importante Vejam aqui Ó Eu tenho Um amarelo Brilhante Tá Numa consistência Boa No livro Que eu comentei Com vocês Lá do Das técnicas De aquarela Existe um termo Muito interessante Que é com relação Ao entendimento Dele Pra É Eu começo a pintar Começa a ficar Difícil de falar Peraí gente Peraí gente Vou ter que ligar a luz Eu já mostro esse livro Peraí Olha Ui Desculpa Esse livro aqui Técnicas de aquarela Robin Barry 200 segredos E dicas Para dar confiança Ao artista Ele é um resumo Claro De muitas técnicas Mas ele é Fantástico Quem puder comprar Custa em média De uns 80 reais 85 Se eu não me engano Foi uma excelente Aquisição Que por sinal Foi a dica De uma aluna minha A Ana Eu vou deixar O link Também Aqui Na descrição Do vídeo Ai meu Deus Peraí Deixa eu mostrar Aqui uma coisa Para vocês Ele fala De um tudo Um pouco Mas o mais legal Eu vou falar Bem sério Com vocês É que vocês vão ver Boa parte De quase tudo Aqui No canal Realmente Aberto a vocês E o que ainda Não está A gente Eu ando olhando Ele E a gente vai Então Eu vou aos pouquinhos Trazendo para vocês Tá Mas eu já vou falar Aqui dessa diluição Eu vou mostrar Olha só Olha só Olha só O trabalho Esse Tá vendo Então isso aqui A gente vai fazer Ainda todos nós juntos É Bem A vantagem de você Ser meu aluno É que vocês Não Vocês Explorando a consistência Da tinta É essa aqui Então isso aqui Eu já trabalhei Com meus alunos E É muito legal Porque Ele fala De uma maneira Interessantíssima Dessa diluição Então ele divide A diluição Em níveis De comparações Com algo No nosso dia a dia Por exemplo Você dilui Uma tinta Muito rala Ele chama De um char fraco Olha só Seria isso aqui Então um pouquinho Mais consistente Aí ele chama De mistura Com força de chá Que é aquele chá preto Mais gostoso Mais consistente Depois ele chama Força de leite É quando você faz Uma tinta E deixa na consistência De um leite Força de creme Ó Quando ele já Isso você entende como Você tá encorpando Né A água com a tinta Então aquilo vai ficando Mais encorpado Entende? Mistura de creme E por fim Um creme forte Olha só que interessante Então gente Esse livro Tem milhões de dicas É E vocês vão entender Bem melhor Todo um processo E ainda mais Porque no canal Não é por nada não Mas vocês Podem ver aí Vocês já vão encontrar Várias coisas Do que eu falo Do que eu ensino Justamente porque É a técnica Né Da pintura Então você não vai ter aí É Como é que eu diria A pintura Ela tem né Apesar de cada artista Desenvolver o seu processo Mas aí você tem Uma técnica Né Que é o que? É a diluição É aplicação de máscara É aprender a fazer Uma camada uniforme São coisas que Estar dentro De um De uma técnica Que um professor De aquarela Tem que saber ensinar Ó Então o amarelo É justamente O amarelo De base Tá É o amarelo Indiano Que é o amarelo Que eu tenho Na mistura Do meu laranja Olha só Com o vermelho Tá Aproveitando aqui ó Esse pé Essa parte úmida Eu vou então É Dar uma retirada Aqui ó Com papel toalha Ó Eu já vou aqui Que é meu ponto de luz Tá Então aqui ó Eu já vou dar uma clareada Certo Vamos lá Deixa eu trocar o pincel Gente Vamos que vamos Que a luz Está indo embora Aí eu vejo Isso é errado Então É Vamos lá né Então agora Com os meus tons De laranja É Eu começo Esse processo De volume Ó Tenho minha referência né Do desenho Olhem só Olhem só Tá vendo E eu vou entendendo Isso aqui Então Mais fácil né Porque eu já fiz O meu estudo lá Com A grafite E aí Ó Eu vou aqui agora É Gradativamente Ó Trabalhando Esse volume Com esse laranja Tá vendo Que já é o que A segunda camada Então Eu já estou No processo De Segunda camada Tá vendo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Ele tem, né? E aí, eles vão secar juntos porque para continuar é importante que se seque aqui a polpa da fruta para eu continuar dando o volume Então aproveita dessa água também e faz um bom uso dela no sentido de que empurra Vejam como eu estou empurrando o pigmento aonde eu quero mais concentradinho Então o pincel ainda está encharcado É um bom sentido, não está encharcado, ele está em uma quantidade boa Aí você vai aqui E deixa onde você quer uma certa quantidade verde Bem gente, vamos continuar Eu esperei anoitecer de vez Porque estava uma mescla de luzes E ao mesmo tempo aquela luz que quando está escurecendo, sabe, assim não fica legal E a gente então agora vai terminar Eu vou mudar um pouco o pincel Pegar aqui algo meio redondinho Que não tem a ponta, né Porque esse aqui tem pontinha, ó Então agora eu quero algo assim, ó Arredondado Esse pincel é sintético É aqui da Wilson Newton Mas... Fica à vontade assim Com o seu... Eu estava tentando olhar ali Mas vamos ver se esse aqui vai responder bem E a gente então vai continuar essa sombra É... Todo esse jogo aqui, tá Então ele secou Tá seco Foi uma secagem natural Eu preciso agora Escurecer aqui um pouco mais Então vamos fazer algumas misturas É... Então desse aqui, ó Desse tom de laranja Eu preciso Puxar aqui Eu preciso escurecer Ó Então vou pegar aqui um pouquinho De alisarrinho De alisarrinho Ó Pega mais Então esse, né É o alisarrinho Ó Então vou escurecer aqui um pouco mais Bem, nessa hora Você tem que ser aí cuidadoso Cuidadoso Tá Ó Vejam que A capacidade de escurecer aumentou muito Então Você tem que trabalhar de uma maneira Bem Bem minuciosa Pra não perder de vista, né Ali o seu claro As suas áreas claras Tá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto